Ela estava muito tristonha e eu percebia que não estava bem. Quando uma mãe fala, meu filho, isso não vale a pena, escuta o conselho de mãe. José Carlos de Oliveira Júnior explicou o motivo de ter matado a namorada. Ela tinha muita crise de ciúme, ciúme do nada. Ciúme do meu trabalho, que eu trabalho com celular. Eu não podia pegar no meu celular para trabalhar, que ela desconfiava. Eu não poderia ter grupo de WhatsApp, eu não poderia ter grupo de família, grupo de prédio. Eu não poderia emprestar minha garagem para algum vizinho que pedia, que era de praxe. Tudo gerava uma briga. Qualquer coisa gerava uma briga. José Carlos e Gisele Evangelista, de 38 anos, namoraram por quase dois anos. Eu nunca fui com a cara dele, eu não sei porque, esse era o trem que eu sentia, mas eu não suportava ficar no mesmo ambiente. O ressonamento deles sempre tiveram muita briga, pelo menos quando eu estava dentro de casa eu via. Geralmente ele tentava reprimir, ficar calmo, mas ele tinha explosões. O circuito de segurança do prédio gravou imagens do casal no dia do crime. José Carlos aparece no saguão segurando uma sacola. Depois, a funcionária pública vem com uma bolsa, senta em uma poltrona e mexe no celular. Em seguida, ele passa pelo corredor e segue para o elevador. Gisele se levanta e vai até lá. José Carlos e Gisele haviam decidido terminar o relacionamento, mas acabaram mudando de ideia. Segundo a polícia, de quinta para sexta-feira, os dois tiveram uma nova briga. Logo depois dela perceber que ele recebeu, através do WhatsApp, uma mensagem com um vídeo pornô. No meio da discussão, José Carlos acabou matando Gisele, asfixiada. Ela chegou a fazer a mala dela para sair do apartamento. Ele insistiu para ela ficar. Após isso, continuaram as brigas e ela, segundo ele, cuspiu na cara dele. Foi aí que ele resolveu estrangulá-lo. Os vizinhos contaram que ele era extremamente agressivo com as namoradas. Que ele gritava muito com elas, xingava, batia. Mas as pessoas do prédio morrem de medo dele. O comerciante disse que se arrependeu logo depois do crime e tentou reanimar a namorada. Levei ela para a cama. Liguei o ventilador e fiz respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante quanto tempo? Mais de meia hora. Ele é uma pessoa cruel, um assassino frio, sabe? Um monstro mesmo. Então, a nossa indignação é imensa. A nossa dor, então, é imensurável. Nessa outra gravação das câmeras do prédio, José Carlos aparece com outra roupa e sai sozinho. Dali, foi encontrado no sábado num povoado perto de Pirinópolis e preso. Como mostram essas imagens da chegada na delegacia. A intenção dele era, segundo ele, iria praticar suicídio na cidade de Minassu, né? Mas, haja visto, uma versão dele totalmente descartada aqui por nós, haja visto, ele teve outras oportunidades de praticar suicídio e não praticou, né? Para prender o comerciante, a polícia civil montou uma força-tarefa com 20 homens. Ele vai responder por feminicídio. Pena de 12 a 30 anos de detenção. A partir da primeira notícia desse grave crime, já começaram as investigações culminando nessa excelente prisão, apresentando para a nossa sociedade que a polícia civil irá diretamente contra o crime. O corpo de Gisele foi encontrado por parentes que não conseguiam falar com ela por telefone e foram até o prédio do namorado. A porta do apartamento estava destrancada. Ela estava sentada na cama, como se estivesse sentada, só que deitada atrás, as pernas para fora e o corpo deitado atrás, com a mão bem arrumada e por cima do rosto dela uma toalhinha. Eu lembro até a cor azul, né? Ventilador ligado e o corpo muito arrumado. Só que a gente via que já era um corpo sem vida, né? E a hora que eu vi, fiquei em choque. Eu não queria acreditar que aquele corpo era da minha irmã. José Carlos reafirmou que está arrependido. Eu trocaria de lugar com ela agora, se fosse possível. Quero que ele seja preso, que ele fique até o fim da vida dele preso. Mas antes disso, eu quero olhar no olho dele e saber que briga que foi essa que teve. Que ele ficou tão descontrolado, porque eles sempre brigavam. Minha mãe já teve outros lamentos, ela brigava com eles nem por isso, entendeu? Eu quero saber o que aconteceu no dia.